Oi gente, como vocês estão? Zé me avisar mais um vídeo aqui do canal! Bom gente, no vídeo de hoje eu tô aqui, ó, com a minha mamãe, que vocês amaram receber ela aqui no vídeo do Eu Nunca. Vocês comentaram tanto pra trazer ela de novo, e eu trouxe, em especial o Dia das Mães, que eu já tava fazendo hoje, né, domingo. E eu trouxe ela aqui pra fazer um spa day, gente, porque ambos estão podres aqui, o meu cabelo tá todo pro alto, acabei de acordar. E o meu cabelo tá todo pro alto, acabei de acordar, e o meu cabelo tá do banho, tô com o maior bafão. E a gente vai fazer esse spa day junto pra sair da derrota. E ir pra um dia, assim, belíssimo, entendeu? Então se você já gostou do tema do vídeo, já senta o dedo aonde, mãe? Like. Acertou! E também se inscreve no canal, comenta aqui o que você achou do vídeo, tá bom? E grava aí da sua casa com a sua mãe um vídeo de spa day, porque aí vocês vão sair, ó, da derrota juntos. Isso. A gente tá pensando no seguinte nesse vídeo, ó. Eu vou finalizar meu cabelo, minha mãe já tá ali com o lugar todo pro alto, e a gente vai pentear juntos, e a gente quer saber qual máscara a gente vai ter que usar. Porque a gente vai usar uma máscara ou de argila, ou de café com mel. Não, ainda tem outra, qual é a outra, mãe? Ah, gotas mágicas, não sei o seguinte. É, gotas mágicas, mágicas, de alguma coisa assim, gente. É máscara. É alguma coisa mágica que não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Não vai fazer máscara nenhuma aqui, né? A gente finge que adianta. Não esquece também de seguir lá no meu Instagram, ó, tá passando por aqui por baixo. Minha mãe também postou um tia de Dia das Mães no Instagram dela, então vamos lá curtir. Dilma Carvalho 1, né? É. Dilma Carvalho 1, vamos lá, gente. Vamos lá, que minha mãe agora tá blogueira. Blogueira. E aí, galera, olha só, a gente vai ver agora. Vou tomar meu banho, a mãe já tomou o dela, né? E quando eu voltar do banho, a gente faz o cabelo juntos e vamos respondendo algumas perguntas que vocês mandaram no Instagram pra minha mãe, que ela não sabe ainda as perguntas, mas eu só vou soltando pra ela. E é polêmica, né, mãe? Mas a gente vai ler pergunta polêmica. Brincadeira, gente, não é polêmica não. Mas enfim, gente, vamos começar o vídeo aqui. Espero que vocês gostem. Fala alguma coisa, mãe. Não, vocês vão gostar, com certeza. Gente, eu tive que puxar minha mão pelo pescoço quase pra gravar esse vídeo, porque a mãe não gosta. Não gosta, não gosta. A mãe não gosta de gravar vídeo, gente. Então comenta muito aqui embaixo pra ela gravar mais vídeos comigo, porque aí ela vendo... Ah, precisa comentar na versão que eu vou gravar mais. Precisa sim, galera. Vamos lá. Já estou aqui já no banho, vou dar uma banha agora. Vamos lá, gente. 3, 2, 1, let's go. Mentira, já entrei. Vamos no shampoozinho. Galera, eu tô usando esse aqui gold de hidratação, tá? Gente, parece que eu não tô passando shampoo nenhum. Tinha que botar tão sujo. Galera, eu passo condicionando agora, só que eu não vou deixar aqui aberto, porque senão vai cair muita água aqui pra fora e eu tô com uma preguiça de limpar. Então peraí, eu já volto. Já saímos do banho. Aliás, eu já saí do banho lá, gente. Já saí já faz tempo. Minha mãe já tá com um negocinho na cabeça ali. Meu cabelo aqui já tá quase seco. Já separei aqui as perguntinhas. Então, olha só. Enquanto a gente vai fazendo isso, minha mãe vai respondendo algumas perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. Fechada? É. Levanta, mãe. Você tem que mostrar como você faz o seu cabelo. Como é que eu faço o meu cabelo? Não faço. Lavo e peiteio. Gente, eu uso gelatina e creme, aí eu misturo os dois. Que derrota. Derrota. Olha isso. Tristeza. Vamos lá, galera. A gente vai dar uma primeira pergunta, hein. O Gustax é muito bagunceiro? Não. Nem muito, não. Não é muito, não. Só um pouquinho. Quarto, fica uma zona só. Mentira, mãe. Gente, meu quarto é a coisa mais limpa que vocês forem ver, tá? Mentira. Próxima. A maior coisa que você admira em mim. A persistência, responsabilidade, foco, entendeu? Maturidade, principalmente. Muito maduro pra idade. Ai, gente, ó. Tô me sentindo aqui, hein. Tá pra vocês. Menos, menos, menos. Ó, tô me sentindo. Menos. O Gustax irrita. Muito. Mentira, mãe. Muito. Ai, para, para. Ai, eu não irrito nada, gente. É, irrita, irrita sim. Irrita muito. Mentira. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Vocês que não conhecem. Gente, é a minha mãe que irrita, tá? Por quê? Porque eu falo assim, mãe, vamos gravar um vídeo lá. Eu não gosto de gravar vídeo. Ai, ela que vem... Mas eu não gosto mesmo, cara. Mas, gente, fala pra ela que ela tem que se acostumar com o filho youtuber. Tem que gravar também. Não tem ela. Ai, caí. Próxima pergunta. Seu filho era como na infância? Ai, sou bem tranquilo, gente. Que saudade daquele tempo. Eu vou estar dizendo agora que eu não sou tranquila, né? Não. Não, ela era calma. Sempre foi muito calminho. Eu não queria ter uma criança tranquila. Não, tranquilão. Eu queria de novo. Próxima pergunta. O que você mais gosta de fazer? O que você mais gosta de fazer? Eu sei responder. Ficar no computador, gente. Ficar no computador. Não, não. Não, perfil. Ih, que dá aula. Adoro, adoro, adoro. Não conheço minha mãe. Vocês podem ver, né? Ela é professora, pra quem não sabe, né, gente? Já fez seu cabelo? Meu, o cabelo tá sempre pronto. Ladei. Já fiz o meu também. Sequei. Tá bom. Já fiz o meu. É. Agora, galera, a gente vai poder fazer a máscara. E eu vou ver lá no Instagram qual é a máscara que ganhou. Se foi a do café ou se foi a da argila. Mas eu espero que seja da argila. Ah, é? Porque é do café. Vou botar aquela meleca na cara. Vamos ver aqui no resultado agora, hein? Argila. Argila. Argila com 957 votos. E café com 543 votos. Ótimo. Isso em 20 minutos, gente. Adoro. Não deu tempo. Então vamos fazer de argila. É a única que eu faço também, né? Ó, galera, o que a gente faz? A gente mistura soro, essa argila verde aqui, num pote e passa na cara. Então vamos começar e tem que ver quando que vai ser o ponto. Porque quando ficar com uma massa assim, um cimento, aí é o ponto. Então a gente sempre vai misturando um pouquinho desse, um pouquinho desse, um pouquinho desse, um pouquinho desse, até ver o ponto certo. Duas horas depois. Ó, galera, fica tipo assim, ó. Tipo um cocô. Sabe? Um negócio bem mole, assim mesmo. Então, é assim. Então a gente vai começar passando aqui. Primeiro a minha mãe, que é a primeira as damas. Eu tenho muito nojo de passar isso aqui, gente. Vocês não têm noção. E galera, eu não tô colocando as perguntas aqui na tela. Por quê? Porque fica mais complicado. Porque como eu vejo com o celular da minha mãe, eu ando incompreentado aqui, mandar pro celular, e aí complica. Então, você e sua mãe brigam muito ou ela é carinhosa? Essa é pra mim ou é pra você? Não pode ser pros dois. Gente, a gente não briga muito. A gente quase não briga, né? Não. A gente tem uma relação super saudável. Praticamente não, é. A gente tem uma relação super saudável. Eu conto tudo pra ela. Brincadeira, mas... A gente tem uma relação super tranquilinha. E vocês, com a mãe de vocês, como é que é a relação aí? Botem nos comentários, quero saber. Hum, próximo. Qual foi a coisa que o Gustavo fez que te deixou muito revoltada? Não sei nada. Mãe, tem que ter aquela historinha que eu te deixei muito estressada. Ah, sim. Foi na escola. O quê? Quando eu fui chamada na escola. Que eu detesto ser chamada na escola. Aquela advertência da briga? Exatamente. Exatamente. Fiquei muito revoltada mesmo. Tinha necessidade daquilo. Mas... Tinha sim, mãe. Tinha sim. O garoto me provocou. Falei pra cima dele. Mas eu não queria ser chamada na escola, cara. É que a mãe tava com preguiça de ir pra escola. Não, pra essas coisas não, né? Reunião, aquelas coisas. É, sempre foi. Aí sempre fui. Mas pra ser chamada. Atenção por causa de comportamento. Mas, gente, o garoto me bateu. Vou ficar quieto. Não te bateu. Ele arreio pras calças. Arreio minhas calças. Pior ainda. Vou ficar passando vergonha lá? Tá bom. Gustavo, ó. Aí, dá dentro da minha boca. Peraí. Me pericórdia. Gustavo. Eu tô comendo. Ó, o que que é isso? Gente. Ai, que horror, cara. Ainda bem que eu não botei a língua. Chega, né, Gustavo? Ó, tô perguntando aqui. Como foi o parto? O teu? Senti nada. Foi cesárea? Agora sou eu, galera. Não passa o meu cabelo, hein? É, 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 é. Ó, véi. A minha vingada. Vem que mal. Vai dentro do olho. Vai dentro da boca. Ui, que gelado. É, é assim mesmo. Agora tu vai sentir o que eu senti. O Gustavo te deu muito trabalho quando começou a fazer challenge? Não. Não, não deu. Porque ele fazia sozinho. Ele com algumas pessoas. Quando ele ia pra casa dos amigos, fazia com os amigos lá, com as meninas. Fecha a boca aqui. Pra botar aqui. Mãe. Eu não vou fazer o que você fez comigo. Mãe é mãe, meu amor. Não é assim, não. Pronto. Ambos de máscara. Ai, gente, eu acho que acontece quando essa coça. Lindos. Vamos responder mais duas perguntas aqui, ó. Por que você colocou esse nome no Gustavo? Ah, foi o... Foi meu irmão, gente, que colocou. Escolheu. Qual seria meu nome se não fosse... Guilherme. Meu nome ia ser Guilherme. Vocês já perguntaram isso, mas não, seria Guilherme. Já bateu no seu filho e se arrependeu? Você nem apanhou, né, Gustavo? Pelo amor de Deus. Eu nunca bati, não. Você já me bateu sim, quando eu era pequeno. Quando isso? Como é que tu lembra disso? Nunca bati em vocês. Quem apanha não esquece. Quem bate, lembra. Não lembra. O cara de pau nunca apanhou. Mas aquele tapinhazinho, de vez em quando eu tava. Pelo amor de Deus. Mãe. Nunca bati. Não, nunca... Você já me bateu sim. Tia, quando o Gustaflou ele tem um canal, qual foi a sua reação? Manda beijo. Não, beijo. Não tive reação nenhuma, porque até então achei que não ia... Não ia dar certo, né? Que não ia dar certo. E eu não ia tirar isso dele. Eu falei, deixa ele tentar, né? Tá rindo? Tia, se eu fosse seu filho, queria ser um digital influência. O que a senhora me diria? Ah, bem. Depois do Gustavo alcançar tanta visibilidade, eu diria, siga em frente. Vai fundo, filho. Só não se estressa, não surta, né? Exatamente. Porque tem que ter muita atenção. Muita... É, é... Gera muita ansiedade, né? Muita... Muita pressão psicológica. Muita insegurança, muita pressão. Não é qualquer um que aguenta, não, né? Eu tô sentindo a minha cara ficando dura aqui, ó. Galera, nossa cara já tá ficando dura, então a gente vai ter que ficar borrifando com água pra poder não deixar secar, que não pode deixar secar. A gente vai no banheiro e vai trocar aqui. E aqui a gente volta, a gente fala pra vocês o que a gente vai fazer, tá bom? Porque eu vou fazer uma surpresinha, que a mãe não sabe ainda o que que é. Eu não gosto de ser isso. Então eu vou ver daqui a pouco, tá bom? O que que tá aprontando? Não vou falar, né? Duas horas depois... Voltamos, graças a Deus. Agora é a surpresinha. Bom, mãe, como hoje é praticamente o dia das mães, você vai ser transformada por mim. Vamos arrumar minha mãe juntos, pra ela tirar umas fotinhas, ficar bonita, botar uma roupa bonita, pra ela tirar umas fotos pro dia das mães. Então, ó, vou passar uma basezinha aqui nas olheirinhas dela e um lip tint. Simples, vou pegar leve contigo. E aí a gente vai ver minha mãe sendo esse vídeo uma princesa, gente. Vocês vão ver. A gente tem que tirar foto junto, porque a gente nunca tem foto junto. Então tá, galera, vou passar só a base, nem na cara dela toda e o lip tintzinho pra dar um ar de saúde, né? Porque minha mãe tá com um ar de morta. Senhor, tenha misericórdia. O que você faria se o Gusty começasse a namorar esse ano? Proibiria ou deixaria? Claro que deixaria, né? Gente, é o que ela mais quer. Gente, eu prefiro ficar sozinha, gente. Ela não sabe disso. Mãe, se eu morrer sozinha, você vai brilhar comigo? Eu não. Gente, é que a pessoa pra ficar comigo tem que ser muito perfeita, porque eu sou muito perfeito. Né, mãe? O importante é ser feliz, né? Seja lá como for. Sabe quem tá me lembrando? Quem? Radija, que disse que ia me maquiar. É verdade. Eu tô até hoje esperando a maquiagem de Radija. Radija, se você ver isso, amor, tá? Legal. Gente, a Radija falou que ia maquiar minha mãe pra festa. Minha festa lá, né? No dia 5 de fevereiro. E aí a Radija não maquiou minha mãe. Ô, tia, eu vou me maquiar, tá bom. Tô esperando até hoje, Radija. Até hoje, Radija. Ela vai ter que me maquiar só uma aqui, a minha mãe. Com certeza. A casa já tem. Ela vai sacar o cabelinho dela e daqui a pouco ela volta aqui, tá bom? A gente pode bater as fotos da mamita. Mamita toda bonita. Vai atualizar as fotos em tudo quanto a rede social. Quando a mãe tira uma foto, ela bota aqui no WhatsApp, no Facebook, no MSN. mas é isso. Daqui a pouco a gente volta pra vocês. Então, galera, já que a mãe já está aqui, ó, quase preparada, vou escolher a roupa que ela vai usar, ó. Tenho diversas roupas aqui. Só que eu vou opinar pra uma roupa... Ih, peraí, deixa eu tirar a renglagem daqui. Vou opinar pra uma roupa assim, mais floral. Vou escolher essa aqui, ó, que é bem mais alegre. Eu acho que vai combinar com o dia das mães, então a mãe vai lá se trocar e a gente vai voltar aqui pra fazer a sessão de fotos. Olha eu ali atrás. Voltamos aqui, gente, e agora eu vou mostrar vocês outra pessoa, outra mulher, tá bom? Como vocês, 3, 2, 1... Viva! Olha, tá diferente, né, gente? Olha o que é uma maquiagem, um cabelo bonito, uma pega, não faz, né? Olha lá. Vou estar deixando aqui do lado agora as fotos que a gente for fazer, tá bom? Porque como eu só uso no celular pra gravar, não tem como eu mostrar a gente fazendo as fotos. Então eu vou deixar agora em 3, 2, 1 as fotos aqui do lado. Mais um vídeo foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado da transformação da minha mãe, tá bom? Se você gostou, deixa muito, muito like aqui, né, mãe? O que mais que a pessoa tem que fazer? Clicar lá. Onde, mãe? Ô, meu amor. No dedo. Se inscrever no canal, né, mãe? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, comenta aqui e transforma a sua mãe também com vocês em casa que eu tenho certeza que vocês vão se divertir horrores, tá, gente? Vai lá no Instagram da minha mãe, vai no meu também, curte a foto que eu vou postar uma foto com ela, a gente vai tirar. No caso, já tiramos, né? Então vai lá ver a foto que já tá postada, tá bom? Comenta lá que você vê pelo vídeo que eu vou estar stalkeando. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.